E aí pessoal, vamos para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje a aula será sobre Aprendendo a Subtrair. Se vocês gostarem dessa aula, cliquem lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Vamos aprender a subtrair usando este exemplo. Joana tem cinco balões e dois estouraram. Quantos ela tem agora? Então, no outro slide, nós vamos redesenhar os balões. E nós vamos riscar os dois balões que estouraram. Quantos balões restaram? Vamos contar. Um, dois, três. Não vamos contar estes, porque estes estouraram. Então, aqueles que nós riscarmos, nós não contamos. Só contamos aqueles que não estão riscados. Então, Joana agora tem três balões. Um, dois, três. Vamos ver outro exemplo. O pai de Pedro tem quatro tijolos e um quebrou. Quantos tijolos o pai de Pedro tem agora, depois que quebrou um dos tijolos? Riscamos um dos tijolos, porque um quebrou. Então, vamos ver. Um, dois, três. Estamos contando aqueles tijolos que restaram, que estão inteiros. Um, dois, três. Não contamos estes, porque nós riscamos. Então, o pai de Pedro tem agora três tijolos. Um, dois, três. Vamos agora fazer um exercício. Uma escola tem seis bolas e três estão murchas. Quantas bolas cheias a escola tem? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouquinho eu venho com a resposta. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. Então, acertou quem falou três bolas cheias. Nós riscamos as três bolas. Três bolas estão murchas. Nós riscamos as bolas que estão murchas. E contamos as que estão cheias. Um, dois, três. Logo, a escola tem três bolas cheias. Está ok, pessoal? Até a próxima aula. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.